Quais são as dificuldades impostas à base da cadeia do leite em regiões de calor intenso e chuvas irregulares? Vamos saber mais sobre os caminhos trilhados por produtores que já conseguiram médias entre 30 e 35 litros dia. A entrevista é do Cairo Rodrigues e as informações do assistente técnico comercial da DSM, Ricardo Barbeiro. Bem-vindo aqui ao Noticiário Tortuga, Ricardo. Obrigado, Cairo. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Ricardo, conta pra gente aí como que está a produção, principalmente de leite, aí nessa região aí no Paraná, no noroeste do Paraná. A gente tem um problema muito sério de clima, de pluviosidade, de chuva e um problema muito sério também de temperatura, temperaturas muito altas. Bom, sim, é uma região onde até algum tempo atrás se trabalhava quase que exclusivamente com gado, com sistema de produção de leite a pasto. Mas muito em função desses, principalmente da questão da temperatura que eu comentei, alguns produtores têm buscado tecnologias novas de confinar a vaca, tecnologias novas de resfriamento de vaca também, de trazer as suas vacas para uma condição melhor de temperatura para que possa ter um aumento na produtividade de leite. Você falou de resfriar vacas. Quais são as técnicas hoje que os produtores têm usado dentro das suas propriedades para conseguir esse resultado? O resfriamento de vaca, ele deve ser feito num conjunto de água e vento. Quando eu trabalho apenas com o vento, esse resfriamento não é tão eficaz. Da mesma forma que se eu trabalhar apenas com água, ele também não vai ser eficaz. Então é muito importante que a gente faça o resfriamento dessas vacas da seguinte forma, a gente precisa molhar essas vacas para que a água consiga captar o calor da vaca e o vento secar essa água, tirar essa água quente, vamos dizer, do corpo da vaca, da superfície da vaca. E para a vaca produzir mais, ela precisa se alimentar com qualidade. O que os produtores estão fazendo aí na região para ter essa melhor margem de ganho aí da produção de leite, mesmo enfrentando esses problemas aí como o calor e a falta de chuva? Os produtores têm se ajustado, vamos dizer, em alimentos, alimentos mais adequados para a região, para que possa ser trabalhado para essas vacas. As dietas têm sido ajustadas também para esses animais, para que esses animais consigam ter um desempenho melhor. E para a vaca produzir leite, ela precisa ingerir matéria seca, ela precisa comer. E para ela comer, ela precisa estar com a sua condição corporal estável, ela não pode estar em estresse. A vaca em estresse térmico, por exemplo, ela diminui o consumo de matéria seca e ela perde energia para poder equilibrar a temperatura corporal. Os produtores têm buscado dar o ambiente ideal, a melhorar o ambiente da vaca, junto com a nutrição da vaca, para que essa vaca possa então comer mais, possa então desempenhar melhor o que a sua genética, o que a sua capacidade de produção. A suplementação é muito importante, principalmente nesse período aí, né? A suplementação é muito importante, o ajuste da dieta é muito importante. Uma ferramenta nutricional que a gente tem usado muito na região e tem funcionado muito são os óleos essenciais. A DSM, ela possui um blend de óleos, o crina ruminants. Uma das principais características do crina ruminants é a atração da vaca pelo alimento. Ele tem uma alta palatabilidade, ele atrai a vaca a consumir mais, ele estimula o animal a consumir mais. O produtor, ele tem que conciliar a tecnologia na instalação, a tecnologia em como eu devo ambientalizar a minha vaca com uma tecnologia nutricional para que a minha vaca possa ter a liberdade de comer mais também. Porque a vaca com genética, com uma genética adequada, a gente sabe que se a dieta estiver ajustada, quanto maior for o consumo dela, melhor vai ser a expressão em produção de leite. Eu quero agradecer pela sua participação aqui, Ricardo, aqui no Noticiário Tortuga. Muito obrigado, um grande abraço aí para todos que estão nos assistindo aí do Paraná. Obrigado, Cairo. Obrigado à DSM pela oportunidade. E a gente fica aqui à disposição dos produtores da região, assim como toda a nossa equipe técnica, né, a nível de Brasil, à disposição dos produtores para esclarecer qualquer dúvida que tenha sobre a parte nutricional. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto